Maravilhoso, que Deus abençoe, estou aqui fazendo um doce de banana. Esse doce de banana, gente, fica uma delícia, né? Eu fiz semana retrasada e faço um doce de banana, né? A gente curtiu, jogou aí no vídeo aí, fez um vídeo. E a irmã Alessandra veio, né? Ela levou para as meninas, porque eles também amam doce de banana, eles gostam, viu? Aqui, do meu filho, que gosta doce de banana, é só a Elieide. A Elieide ama doce de banana. A Beatriz também gosta, mas é mais pouca, né? Mas, a casa ama doce de banana, gente. E eu estou aqui fazendo, que eu ganhei umas bananas, que o meu filho trouxe aqui, o Eide. E para não perder, a gente pega, faz esse doce, né? Para eles comerem, né? Eu, de vez em quando, eu como um pouquinho, não como muito doce, não. Porque, goste mais, faz mal também, né? Mas, é isso aí, gente. Compartilha, comenta, inscreva no canal, né? O que vocês acham aí, com a glória do Senhor Jesus. Que Deus me abençoar, tem uma tarde maravilhosa nesse sábado, né? Graças a Deus, maravilhoso. Já no passado, a gente perdeu, né? Um irmão lá da igreja, uma alma ali, mas o Senhor ganhou, né? Isso aí, né? Maravilha do Senhor Jesus. É isso mesmo. A gente perdeu ali um irmão da igreja, mas Jesus ganhou, né? Aquela alma, né? Que é o pai da nossa irmã, a pastora Cláudia, ela ganhou nele ontem também. Correu tudo bem, o Miguel, graças a Deus. Deus abençoe o meu pastor, Deus abençoe o meu pastor. A gente abençoe a nossa família, né, gente? Que Deus abençoe, guarde o ano. Todos. Aleluia a Deus, os irmãos da igreja. Amanhã tenha culto com a família, culto de adoração. Convido vocês pra estar lá conosco, né? Pra glória do Senhor. Hoje vai ter um culto aqui, a mulher mora nessa igreja. E que Deus abençoe, que Deus guarde. Até uma ótima sábada maravilhosa, amém? Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus, amém? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Peço que você deixe muito e muito esse like, se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações pra vocês não poderem nem ouvir a minha avó. Comenta, compartilha, pessoal. Beijos, fica com Deus e até o próximo vídeo. Beijo! Glória a Deus! Pra vocês, olha o que eu fiz com a casca do ovo. Pra jogar nas plantas, nas flores, né? Na cebola, que vira um esterco, né? Eu frito o ovo assim, gente. Aí depois eu vou e guardo a casca. E a gente pega, né? Isso aqui foi até a mãe cara que me deu, que é do ovo. Pra você ver como que ficou lindo. Olha isso aí. Pra não jogar na... Ó. Tá vendo? Vira um esterco, né, gente? Ó de café também é bom, ó. Coisa maravilhosa, né? Deus abençoe. Compartilha, comenta e escreva. Amém? Fica com Deus. Amém? Amém? Amém?